Os problemas na tireoide atingem 1 em cada 10 brasileiros e a maioria não sabe que está doente. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia começa hoje uma campanha para alertar a população. Foi durante uma consulta médica da mãe que Antônia descobriu um problema na tireoide. O clínico geral percebeu as pálpebras inchadas e a taquicardia e pediu para ela procurar um endocrinologista. O diagnóstico foi o hipertireoidismo. Antônia fez o tratamento com remédios e conseguiu se recuperar. Um ano e meio depois eu tive a feliz notícia de que os meus hormônios estavam normais. A estimativa é que no mundo todo 300 milhões de pessoas tenham algum tipo de disfunção na tireoide. Só que mais da metade não sabe disso. E as mulheres acima de 40 anos são as mais suscetíveis a ter o problema. A tireoide é uma glândula que fica no pescoço e tem a forma de uma borboleta. Ela é responsável pela produção dos hormônios T3 e T4, que regulam o crescimento e o metabolismo do corpo. O hipertireoidismo é a produção exagerada desses hormônios. Mas a doença mais comum é o hipotireoidismo, quando a quantidade de hormônios é insuficiente. Os principais sintomas são cansaço, fraqueza, prisão de ventre e aumento de peso. O que pode ser confundido muitas vezes com outras doenças. Por isso a sociedade brasileira de endocrinologia está chamando a atenção para o problema, que pode ser facilmente diagnosticado por um exame de sangue e tratado. Como o hormônio da tireoide é essencial para a vida, então quando a pessoa desenvolve deficiência, ela vai precisar de uma reposição, que na maioria das vezes é para a vida toda.